Um rank extremamente desvalorizado, mas ainda assim o rank mais raro do jogo. E não, eu não tô falando do SSL, eu tô falando do Bronze. Quando a gente olha as estatísticas dos players do Hot League, a gente percebe uma leve semelhança nesse gráfico. Observe que não importa o modo, os dois extremos acabam sempre sendo o rank mais raro. Então assim como o SSL é muito raro, o Bronze também é. E o que ficou se passando na minha cabeça é como será que é um lobby no rank mais baixo do jogo. É, definitivamente não é assim. E bom, nesse vídeo a gente não vai só descobrir isso, como eu também vou procurar um player desse rank pra entrevistar em Cal. Entendeu o porquê que ele tá nesse rank? Mano, um passarinho me contou que você tava procurando créditos de Hot League muito mais barato que no jogo normal. Velho, eu tô aqui pra te apresentar a RL Exchange. Lá você pode comprar qualquer quantidade de créditos ou item do jogo muito, mas muito mais barato do que se fosse comprar no próprio Hot League. É só você clicar aí embaixo no primeiro link da descrição, abrir o site, marcar sua plataforma e pronto. Pode escolher o item que quiser. Mas calma lá, calma lá, óbvio. Antes de tudo, coloca o código R2 pra ganhar aquele descontão e também ajudar muito aqui o canal. E mano, eu te garanto que você não tem que ter preocupação. Eles têm um suporte 24 horas pra qualquer dúvida que você tiver. E caso você não tenha entendido alguma coisa, tem um vídeo na descrição que eu explico literalmente tudo sobre a RL Exchange. Então mano, não tem desculpa pra ainda tá com o seu Aqtane tudo enferrujado aí, velho. Bom, primeiramente o que sempre se passou na minha cabeça é que todo mundo desse rank era tipo um Smurf. Não, não é desse que eu tô falando. E sim de players que são rank mais alto, mas acabam criando uma conta de um rank mais baixo. E isso meio que em parte era verdade, porque nesse vídeo vocês vão ver que eu encontrei uns caras Smurfs e uns rank que vocês não vão acreditar. Só que agora você pode estar se perguntando. Nossa, R2, você vai descer pra bronze 1 em todos os modos? É... não. Se a gente olhar os dados, a gente consegue perceber que, por exemplo, no X2 tem aproximadamente 480 players no SSL. Porém tem 1.200 players no bronze. Então embora ainda seja um rank raro, não é o mais raro. E o mesmo acaba acontecendo com o X3. 119 players no SSL e mais de 2.000 no bronze 1. Porém tem um modo em que isso não se aplica. Quando a gente fala de 1v1, tem mais de 1.700 players no SSL e somente 800 no bronze 1. Mano, é quase a metade. Então é por isso que é nisso que a gente vai se focar nesse vídeo. Nossa, vocês viram que eu mudei até o nome, mano? RL bronze. Eu tinha tentado deixar com um E só, mas não deu. Que isso? Ai, cara. Tô vendo que vai ser muita fofura esse vídeo, véi. Mano, esse rank eu acho que é, tipo, literalmente da galera que acabou de começar a jogar e tal, tá ligado? Tipo, olha isso, mano. Tem rank pra todo tipo de gameplay. Nossa senhora, até pra essa podridão aqui. Ó, mas o carrinho dele é estiloso, hein? Qual que é a sua roda? Nossa, a roda não. A roda é muito cafona. Mano, eu vou só deixar a bola e vou ir brincar com ele. Ó, será que ele é certo se eu deixar ele sozinho? Eu devo estar desmerecendo muito. Acerta, pô, acerta. É muito fofo, mano. É uma fofura inexplicável. Eu já posso dar forfeit? Já. Eu já vou até dar. Antes de arriscar isso daqui, mano. Bora. Olha. Nicho ou nixo, eu não sei. Qual que vai ser a jogada do desafio dessa partida? Ó, dá pra fazer um ground aqui. Ai, daria. Vai, qual que é a play do desafio dessa partida, gente? Tá, um ceiling... Sealing... Pode ser, ceiling double tap. Ou ceiling mais double tap. Pode ser? Ou mistura o reset que pediram. Faça isso daqui, ó. Mistura tudo que vocês pediram. Aqui, ó. A gente manda o ceiling. Aí a gente manda o reset. Aí a gente... Não, aí acaba por aí mesmo. Deixa quieto. Cadê o nosso bronze? O nosso bronze tá longe. Ai, que fofo ele vindo de resinho. Ai, meu Deus, mano. Aqui, ele acertou a bola, mano. É confortável, tá ligado? Você se sente feliz, mano. É muito feliz jogar nesse ranking. Caralho, eu me encontrei. Tô me realizando aqui. Psyco! Nossa, aí se complicou um pouquinho a situação. Vai, eu tenho que deixar ele fazer um gol. Será que ele consegue? Vamos ficar só na defesa. Solina Shot, o que é isso? Olha! Boa. Ó, estiloso o carro do cara. Será que já dá pra fazer a forfeit? Ih, já dá. Então, vamos fazer... Ah, mano. Vamos deixar pra next. Vamos deixar pra next. Mano, eu tô no bronze e olha a tag do cara. Mano, não é possível. Eu tô no bronze. Olha a tag. Eu vou me fingir de bronze. Eu vou me fingir de bronze. Nossa, eu vou muito me fingir de bronze. Nossa, eu vou me fingir de bronze, mano. Ai, que divertido. Mano, meu Deus, velho. Vai, eu vou me fingir de bronze aqui, ó. Fiquei. Vou só usar o boost. Ih, olha. Nossa, mano. Na moral, vou deixar ele só fazer mais um. Nossa senhora. Como que ele... Olha, mano. Que maldoso o cara se aproveitando dos bronze, cara. Quem smurfa no bronze, velho? Quem que smurfa no bronze, cara? Tirando eu, mas eu tô produzindo vídeo, mano. Caralho. Ai, cacete. Já vi smurfa no platina, no dima, mas no bronze, filho. Ai, que isso? Esse é bonitinho. Virou um X1 Freestyle, mano. Do nada. Nossa, juro. Eu não esperava isso. Nossa, eu não conseguiria esperar isso, velho. Nossa, errei. Ai, velho. Bora pra Next, mano. Bom, enquanto você tá me vendo aí perder com classe, nada melhor do que te avisar que a Hele Exchange tá com desconto. Mais de 35% de desconto nos créditos. Cara, se você tentar comprar a mesma quantidade no Roxy League é quase o dobro do preço. Então, mano, vai aí no primeiro link da descrição e aproveita porque é por tempo limitado. Agora, bora continuar perdendo. Olha lá. A gente tem que levar um gol, entendeu? Depois a gente começa a jogar. O foda é que essa parte de levar um gol é difícil, mano. E ainda assim fazer umas playzinhas de vez em quando na partida. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Nossa, agora foi. Ah, não foi, não. Ele vai vir? Ele vai deixar? Deixou. Ah, mas não que tenha mudado muito. Um reset. Ai, meu Deus. O carro é um táxi. Que fofo. É um táxi mesmo? Deixa eu ver. Não é um táxi. É só amarelo. E tem uma baleia em cima. Da onde que isso é um táxi? Pelo menos aqui onde eu moro, os táxis não são assim. Com uma baleia em cima. Aí talvez seja diferente as coisas, sei lá. Caralho, eu tinha acertado e o molequinho voou, velho. Que isso? O bronze não sabe voar, não. Vamos lá. Conceder a partida, bora de next. É a partidinha que vai definindo o seu ranking, hein, mano. Nossa senhora. Vamos perder de forma bonita. Olha. Mano, vamos perder com estilo. Vai. Chuta essa bola. Faz um golaço. Nossa, quase que eu não defendo. Nossa, vou fazer um clear. Poxa, ela sem querer sobrou pra você. Cacete, maninha. Vai, chutou. Caraca. Caralho, que golfe. Meu Deus. Nossa, errei. Poxa vida. Quer que ser? Bora. Teve bounce, né? Então foi feio. Pô, eu tenho que deixar ele jogar, né? Senão ele vai querer dar forfeit. Joga. Tó. Boa. Não dá pra dar forfeit ainda, então vou defender. Desculpa. Maninho, foi uma honra jogar com você, tá bom? Mas tchau. Qual rank será? Qual rank será? Eu tô muito triste, véi. R2 dá um mortal de costas aí. Caralho. Calma, R2 Verdadeiros, RL Bronze. São os amigos que fazemos pelo caminho. Pô, falou tudo, mano. Vou chamar o Cyber aqui. Ah, mano. Para de fazer gol, menino burro. Ai, deu pra dar forfeit. Ai, menos mal. Caralho, olha aqui. Só voltei a gravar só pra mostrar esse momento, ó. 252. Bronze 3 de 23, filho. Vish. Vish. Ai, meu Deus. Ele tá lagado. Parou, 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 parou. Não vamos fazer fazer gol. Vamos errar o kickoff e ele vai fazer o gol na gente. Aí. Ai, poxa. Ele fez o gol. Ah. Boa, poxa. Ele fez o gol. Ah. Bora de next, velho. Eu não ia gravar essa partida, cara. Mas o cara tá de Merck, chroma key, filho. Caraca. Ou seria muita mancada eu pedir pro editor fazer um chroma key com esse carro agora? Tipo, se carro virar, tipo, o Manuel Gomes do nada? Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com minhas letras. Que pena. Parfait chroma key. Nossa, agora dá pra fazer um chroma key lindo. Caneta azul. Azul caneta. Caímo. Boa. Sopita. Sopita. Oiê. Oi, Sopita. Sopita. Como estás? Eee. Ai. Quanto tempo. Sopita. Dois joelhos. Si, si. Mu-mui bela a zombra. Zombra branca. Mu-mui bonita. Guapa. Guapa zombra. Titanium white. Yeah. I speak portugues. Fala português. Mano, Sopita. Sopita, véi. Ah, mano. Esse é o cara mais legal, mano. Poco. Bela zombra. Bonita. Roda. Só de garantia, né? Vamos dar forfeit antes que o Sopita quebre a gente no meio. Pra quem tá assistindo aí, né? Cês já sabem como conseguir uma zombra dessa, né, véi? Meu Deus. Por favor, não me perguntem. Bora. Provinha um de vitriz, filho. Ai, meu Deus. Agora eu tô feliz. Não. 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 O cara deu forfeit. Mano. Eu subi de divisão, cara. Não. Mano, eu tava 131? 128? Não atualizou ainda, né? 145, cara. Ah, vejo. Nossa, que depressão, velho. Pra entrevistar? Pra gente fazer uma entrevista? Oi. Será que ele vai responder? Vai chegar na Divi1? Pô, eu só quero encontrar alguém que dê pra entrevistar, mano. Um call. Chama pra call. Ah, mano. Eu só queria entrevistar esse cara. Nossa, que raiva, mano. Nossa, que triste, velho. Bom, pelo menos a gente vai caindo mais e mais o ranking até encontrar alguém que dê pra gente entrevistar. Ó, Divi2 já. Cara, essa tela aqui poucas pessoas viram já na vida, hein? Mano, é BR e tá com ping baixo. Tá com ping muito baixo. Por favor, por favor, me responde. Oi. Por favor, me responde. Cara, ele tá com ping muito baixo. É BR. Tudo bem. Por favor. Ah, mano, por favor, me responde. Nice shot. Mano, ah, mano. Mano, será que eu tenho que fazer uma play bonita pra ele considerar vincar comigo? Eu vou tentar fazer qualquer coisa aqui, ó. Só pra ele considerar vincar comigo. Nossa, eu errei. Eu tô muito ruim, velho. Nossa, eu tô treinando tanto pra ser ruim que eu tô virando muito pior do que eu já era. É o chat? Ele tá parado. Ele tá digitando. Ele tá digitando. Ele tá digitando? Mano, não. Por favor, não quita, não quita, não quita. Ah, se ele demorar muito, eu vou ter que dar forfeit. Gente, Nuri Fuleco. Nuri Fuleco, fala alguma coisa, mano. Não! Que raiva, velho. Que raiva, mano. Caralho. Cara. Porra. Velho. Nossa, Nuri Fuleco. Eu te odeio, moleque. Meu Deus, mano. Caralho. Que filha do maluco. Meu Deus, Lucas. Oiê. Mano, Lucas, é BR. Ping tá baixo. Tudo bem. Lucas, por favor, me lê. Lucas. Lucas. Mano, eu não sei se eu tenho que fazer jogada pra ele ver que eu sei jogar, pra daí ele querer falar comigo. Vai, vou tentar fazer uma jogada pra ver se ele se interessa em falar comigo. Se interessou? Oi, tudo bem. Lucas, fala comigo. Lucas, fala comigo. Você gosta de youtubers de Rocket League? Ah, velho. Eu tô tentando de tudo. Eu tô me vendendo. Lucas, me nota. Fala comigo. Por favor. Lucas, fala comigo. Pelo amor de Deus. Socorro. Fala comigo, Lucas. Lucas. Lucas, por favor, Lucas. Lucas. Lucas, por favor, Lucas. Tá parecendo um maníaco nesse chat. Mano. Lucas. Você quer subir de ranking? Lucas, como você tá? Lucas. Posso te entrevistar? Lucas. Lucas, por favor. Mano. Porra, Lucas. Porra, Lucas. Agora fala comigo. A partida acabou. Pelo carro. Aperta T. E digita. Lucas. 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 Não. Lucas. Não. Por quê? Por que me deixou? Não. Vem, eu tenho que registrar isso. Olha o tempo médio de espera pra achar uma partida, velho. 10 minutos. Eu vou ficar aqui infinitamente, cara. Eu vou achar um cara que vai ser tipo o babaca do Lucas que não me correspondeu. Me deixou lá. Chorando. Oiê. Mano, ping baixo em nome de anime. Oi. Tudo bem? Meu Deus. Ai, caralho. Tô muito emocionado. Caralho, calma. Nossa. Você joga Rocket há muito tempo? Meu Deus. Caralho. Ele tá empodindo. Não fica muito parado. Não fica muito parado. Você vai ser banido. Ontem. Caraca. Mano, 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 mano. Tem Discord? Meu Deus. Eu acho que eu fui muito invasivo. Ah, mentira. Parou, pô. É o... Mentira. Ah, vai tomar no... Ah, Lut. Ah, vai tomar no meio do seu... Velho. Nossa, que filha da... Mano. Nossa, mano. Morre, velho. Caralho. Ah, mano. Ah, Lut. Para, velho. Ah, mano. Por quê, mano? Ah, Lut. Que depressão, cara. Nem vou jogar com você, tá? Porque eu tenho medo de você dar forfeit pra me... Você quer me deixar depressivo. Nossa, eu vim registrar só que eu tô bronzei um de V1 enquanto tô tentando achar alguém pra entrevistar. Eu queria deixar o ponto aqui, mano. Que até no prata os caras sabem o que é regra 1 e respeita. Literalmente. No bronze, desculpa. No bronze 1 os caras respeitam a regra 1. Meu Deus, grava. Eu achei que era boludo pelo ping. Meu Deus. Joga há quanto tempo? Brasil... Meu Deus. Uma semana. Meu Deus. Tem disque? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano... Que cal... Que cal... Que cal... Que cal... Sem mic. Ah, parou, pô. Não, não, não. Calma aí. Eu vou fazer uma jogada pra ele ver que... Ah, eu sei jogar. Olha o que eu tô fazendo. Tô fazendo um flip reset, ó. Uh... Fiz um flip reset. Fake 100%. Não, não é fake. Não parece bronze não jogar muito. Mano, tá muito fake isso. Eu não sei, velho. Alguém do chat? Não é possível. Não sou bronze. Queria entrevistar alguém nesse ranking. Mano, eu acho que não é fake. Olha o carro dele, hein. Precisava que você falasse. YouTube? Ah, mano. Tem algo muito estranho. Porra. Ah, mano. Tem algo muito estranho. Alguém do chat me deixando triste de novo, né? Vamos ver. Se ele... Se ele fala... Mano. É alguém do chat me deixando triste. Vamos caldo aí. Rapidão. Só uma entrevista de Levin. Ah, mano. É alguém do chat, cara. Ah, mano. Vocês são do mal, mano. Ah, mano. Se for alguém do chat, eu vou ficar muito triste. Mano, não é possível. Não é todo mundo que tem uma conta bronze pra ficar fazendo coisa assim, velho. Que porra é essa? Que porra é essa? Se me render uma entrevista, pelo menos tá tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa! Caralho, calma. Ai, meu Deus, vem. Opa. E, mano, antes de ir pra essa cal tão aguardada durante o vídeo inteiro... Se você assistiu até aqui é porque você tá gostando, velho. Então, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo que isso vai ajudar muito. Vai, eu espero. Pode ir aí embaixo e deixar o like. Tô esperando. Ah, já deixou? Ah, então bora continuar. Oi, tá, tá, tô te ouvindo. Aí, aí quando você for me responder, tenta falar um pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho mais alto, você consegue? Só um pouquinho? Maninho, você pode me falar há quanto tempo você joga? Uma semana, eu acho. Uma semana, mais ou menos? E você tá... Você pegou algum ranking já ou você... Você é bronze ou não tá sem ranking ali ainda, não vi? Tenho. Hum, tu conheceu esse jogo como? Hot League? O PS4 da minha filha. Daí tu conheceu lá e começou a jogar? É. Tá, tá. Você ainda não conhece nenhum youtuber praticamente de Hot League, só o Jata? Só o Jato e aquele vídeo lá que ele fez com o F1. Ah, entendi, entendi. Você quer subir de ranking no jogo? Qual o seu objetivo? Você só joga pra brincar? Sozinho? Jogou a diversão. Você joga com algum amigo ou você joga sozinho por enquanto? X1. Sozinho. Hum, quantos anos você tem? 10. Você tá com um pouco de vergonha? Não. Ah, não tá mais? Ah, então pronto. Maninho, você achou que eu fui um bom bronze? Você acha que eu joguei bem pra um bronze? Jogou? Foi igual o drag? É, eu mereço ser bronze? Não. Não? Pera, mas eu não fui bem pro bronze. Eu mereço ser um bronze. Não? Eu mereço ser diamante. Diamante? Diamante. Ah, entendi, entendi, entendi. Então é um ranking alto já. Mereça? Mereço. Entendi, entendi, entendi. Então você acha que eu sou diamante? Acho. E o jato? O jato, você acha que ele é que ranking? Nunca vi. Mas você não sabe que ranking você acha que ele é? Chuta aí um ranking que você acha que ele merece. Ele é muito bom. Muito bom? Então ele merece tipo um ranking bem alto, tipo um champion. É. É? Entendi, entendi, entendi. O último vídeo dele que eu vi foi... Cada vez que eu vou ficar se grande, vale mais dinheiro. Ah, é? Ah, acho que eu conheço esse vídeo, conheço esse vídeo. Se ficaria... Se gostar... Tipo, tudo bem se você aparecer no vídeo no YouTube, mano? Tudo. Eu sou, já. Então você quer deixar uma última mensagem aí? Uma última frase sua? Pro vídeo? Salve pra todo mundo que tá vendo. É isso? Claro. Dá o like e se inscrever logo. Perfeito, mano. Então aí, só pra confirmar. Então, eu você acha que devo ser tipo um diamante, um ranking alto. E o jato também é um ranking mais alto ainda, tipo um champion. Champion vocês dois. Champion os dois? Ah, ok. Beleza, beleza. Então é isso, mano. Obrigadão aí. Valeu pra participar, cara. É isso. Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho! Não bota fé, mano. Bom, segundo ele... Então, eu a princípio era um diamante, depois ele me subiu de ranking, né? Então eu mereço um champion. E o jatozord também, cara. Já tamo junto nessa, filho. Caralho! Raelo nós, pô. Isso é louco. Satisfação, mano. Bom, e a conclusão do vídeo é... Realmente, esse é um ranking extremamente raro. Mas, cara, não tenta fazer esse DC pra esse ranking, vai dar muito trabalho. E, bom, agora tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Se você quer ver mais um vídeo envolvendo ranks, esse de cima é perfeito. Eu coloco players que acham que merecem dar o ranking contra esse ranking. Mas se você só quer dar uma descontraída, vai nesse de baixo, que é a bola super rápida, mano. Esse vídeo ficou insano. Então vai, pode clicar. É, eu disse que você pode clicar. Olha, tá bom. Se você não vai clicar, tchau.